Tomando-me abaixi, que eu nunca gostei tanto assim Eu ando em doio por ela, e ela mais venia por mim Já tive outras mulheres, e bolouras e morenas O grande amor em que eu sonhava, eu encontrei nessa boquina Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, que eu sou da minha mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, que eu sou da minha mulher E o que quero ver é toda a gente a dançar Vamo lá Um corpinho escultural Livre, livre, sujeito Sol em todo o mundo Quem podia ter feito Eu acho que não há outra Mais linda do que ela é Quando pegadinho e beijar Fica na pontinha Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Quando pegadinho e beijar Eu sou da minha mulher Vamo lá Um corpinho escultural Liga, ligadinho, desse jeito Só em todo o mundo Quem podia ter feito Eu acho que não há outra Mais linda do que ela é Quando pegadinho me beijar E vai na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando a palavra me beijar, eu sou a minha mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando dá pra beijar aqui a sua linda mulher